E aí pessoal, beleza? É só o WG Gamer e eu te trago um vídeo. Rapaziada, chegou o evento da Katana grátis. Mano, se você não pegou a Katana aí, anteriormente, aproveita fazer esse evento aqui ó, em eventos em destaque. Aí esse daqui ó, habilidades afiadas. Quando você cumprir todas essas missõezinhas aqui, mano, tá muito fácil, mano. Jogar 5 partidas MJ, 10 partidas, mate 10 inimigos com arma corpo a corpo, que é a faca, usa habilidade operador lâmina das sombras, que é aquela do ninja. Mano, tá muito fácil pra pegar. É tranquilo, mano. E aí, quando você fizer todas essas missões, completar 140 pontos, você pega essa Katana aqui grátis. Ela tá muito top, mano. Ela tá bem roubada e parece que ela tá com um bug no Battle Royale, que você está correndo muito rápido com ela no Battle Royale. Então bora aproveitar, rapaziada. Ela tá aí de graça. Eu acho que eu vou fazer esse evento, eu já tenho uma Katana aqui, deixa eu mostrar ela pra vocês. Eu tirei ela em roleta. Aqui ó, é uma Katana épica. É, Katana todos os santos. Eu tirei ela numa roleta, em algumas das roletas que eu rodei. E ela é bem top, mano, com essa camuflagem. É outra uma camuflagem mais simples, mas daí você pode equipar ela com outros tipos de camuflagem daqui. Deixa eu ver se tem liberada. Não, não. Ela é normal mesmo. Achei que dava. Mas é isso daí, rapaziada. Aproveitem e pegam ela. Enquanto ela tá grátis. E bora botar ela no Battle Royale e correr igual o Flash. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho